Nos esportes de combate nós temos aquelas figuras marcantes que, independente do resultado de suas lutas, são garantia de entretenimento. Na maioria esmagadora das vezes, estamos falando de lutadores que vieram do striking ou que se apaixonaram pela arte da trocação no meio do caminho. Quem não se lembra das madrugadas onde todo fã de luta, independente da nacionalidade, esperava para ver Mike Tyson lutar, independente se seu nocaute fosse desferido em poucos segundos de luta ou se fosse uma luta de 10 rounds, 12 rounds? Todos queriam ver Tyson em ação. Esse era o plano. Mike Tyson, que com apenas 1,78m dava toda a vantagem de tamanho para os seus adversários, mas ganhava com a combinação perfeita de velocidade e potência. Isso agradava demais ao público que queria vê-lo em ação sempre que possível. E aqui eu estou falando de Tyson pra quê? É claro que, salvas as devidas proporções, eu me daria a liberdade de fazer uma comparação entre Mike Tyson e uma representante brasileira do MMA feminino, Jéssica Batistaca. E como eu falei antes, salvas as devidas diferenças entre eles em termos de relevância no esporte, impacto na comunidade que assiste luta, eles guardam algumas coincidências, sim. Ambos batem muitíssimo pesado para o seu tamanho, ambos vêm de traumas na infância que impactaram sua vida como um todo, ambos viram na luta uma forma de exorcizar os seus fantasmas, e ambos viram seu patrimônio derreter num dado momento da carreira, mesmo após anos de serviços prestados a um esporte que remunera muitíssimo acima da média. Sendo que Tyson conseguiu recuperar sua grana e hoje vive muito bem, obrigado. Jéssica, que é a sexta colocada no peso mosca feminino, enfrenta a também brasileira Natália Silva, que é a oitava colocada no ranking, no próximo 7 de setembro no UFC Vegas 97. Jéssica admitiu aqui no podcast, exibido em 2 de fevereiro de 2023, que não usava desde os 13 anos roupa de baixo feminina, porque ela acreditava que isso era a principal diferença entre ela e os primos dela que não sofriam o abuso que ela sofria. Ela fazia uma associação à roupa de baixo feminina como causalidade do abuso sexual à que ela era submetida enquanto criança. Ainda nessa entrevista aqui no podcast, a Jéssica admitiu que esses abusos acarretaram gatilhos que até hoje ela tinha dificuldade de lidar. Uma dessas dificuldades era a capacidade de não dizer não às pessoas, pois uma vez que enquanto criança ela era submetida aos abusos, e o seu abusador dizia, olha, isso aqui pode, mas você não pode falar para sua mãe. Ela aprendeu a reprimir aquilo de boca calada e dificilmente diz não para alguém. Pessoal, e antes que alguém aí venha julgar essa colocação, entendam, só quem viveu um trauma desse tamanho sabe o tamanho dos gatilhos que enfrentam e como é difícil se livrar disso sem um acompanhamento psicológico partindo de um profissional. E ainda nessa conversa, nessa mesma entrevista, a Jéssica me deixou claro um ponto que me chamou muito a atenção à época. Jéssica admitiu que só tinha uma casa e um carro, dinheiro nenhum em conta, apesar de mais de 10 anos de serviços prestados à UFC. Pessoal, essa entrevista já tem mais de um ano. E hoje, dia 3 de setembro, eu me deparo com uma entrevista de Jéssica ao repórter Guilherme Cruz, onde ela assume ter aberto uma investigação contra seu antigo treinador Giliard Paraná. Investigação essa que, segundo Jéssica, já está contabilizando 2 milhões de ganhos dela desviados pelo seu treinador. Sim, galera, Jéssica diz no processo que seu treinador se apropriou de pelo menos 2 milhões de dólares nesses 21 anos de relacionamento entre eles. Relacionamento aluna e professor. O processo rola nos Estados Unidos e assim que a Jéssica deu início, Giliard Paraná se desvinculou da atleta e saiu dos Estados Unidos direto para o Brasil. Pessoal, vamos fazer uma conta rápida aqui. A Jéssica iniciou no UFC em 2013. De 2013 a 2024, a Jéssica teve um total de ganhos de bônus, tanto de performance quanto de luta da noite, de 10 bônus adquiridos. E se a gente colocar aí que o bônus tem um prêmio mínimo de 50 mil, Jéssica já somou nessa brincadeira uma bagatela de 500 mil dólares só em bônus. Mais 4 disputas de cinturão, sendo que numa dessas disputas ela venceu e na outra ela defendeu, somando a isso ganhos de pay-per-view, mais bolsa de participação, mais bolsa de vitória, mais patrocínio. Pessoal, aqui não é impossível conjecturar que uma pessoa com 11 anos de UFC, 4 disputas de cinturão, 10 performances da noite tem ganhos expressivos na casa dos milhões de dólares. E por que eu estou tocando nesse assunto? Quem já conhece o Connectcast desde antes desse quadro de resenhas e acompanha as conversas com os lutadores, entende que eu já abordei alguns pontos aqui nas conversas com os lutadores e agora esse fato deixa muitíssimo claro alguns pontos que um atleta de alto rendimento não pode deixar de fora do seu quadro de afazeres. São eles, acompanhamento psicológico, educação financeira, barreiras bem estabelecidas ali nos conflitos de interesse, princípio de Chinese Wall, quem cuida do seu dinheiro não é quem cuida das lutas que você tem a fazer, que não é quem cuida dos seus treinos. E talvez a mais importante dessas ideias seja confie em você mais do que em qualquer outra pessoa. Delegar não é delargar. Você deve planejar, fazer, checar e agir. Sempre. Pessoal, e eu acho que é importante comunicar aqui também que enquanto o processo não for deferido, prevalece a presunção de inocência sobre o acusado. E que o intuito desse vídeo é informar e alertar acima de tudo. Mas e você? Acha que todos os lutadores têm que abrir os olhos pra esse tipo de questão? Ou que as pessoas já estão entendendo como se faz a gestão de uma carreira além do octógono? E se isso vai interferir na performance de Jéssica no próximo dia 7 de setembro? Ou se ela vai conseguir lidar com isso muito bem? E vai dar mais um show pra gente contra a duríssima Natália Silva, que também se apresenta contra ela nesse dia 7 no FC Vegas 97. Comenta aqui embaixo o que você acha, beleza? Forte abraço. Forte abraço.